Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de ter a chance de estudar inglês em uma das escolas mais competentes e importantes de Londres? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar a Nacell English School. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! A Nacell English School está localizada no coração de North Finchley, em Londres. Como é a estrutura da Nacell English School? Vocês estão prontos? Olha, espera ali, olha eu ali, let's go! A gente está entrando aqui com a Nacell English School. Um pouco da estrutura que a escola oferece para os alunos, tá? Aqui a intenção da escola é proporcionar uma imersão para o aluno, né? Com aulas totalmente em inglês, óbvio, os professores são todos britânicos e com muito gabarito, sabe? Com muito conhecimento, uma formação, assim, excelente. Então são professores especializados para ensinar alunos estrangeiros. E aí parte da imersão que a Nacell proporciona já começa pelo nome das salas de aulas, né? Todas elas com o nome de uma das estações de metrô aqui de Londres. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui a gente tem, por exemplo, a ground floor, que é aqui embaixo, né? O first floor, o primeiro andar. Tem, ó, Liverpool Street, ó, Hyde Park Corner, Nothing Hill, Camden Town, que é onde a Amy Winehouse frequentava, né? Oxford Circus, tem muitas lojas legais lá de compras, né? Green Park, Richmond, Baker Street, Westminster. Cada sala representando uma das estações. E olha só a estrutura que a gente tem lá em cima. Bom, vocês já vão ver lá na estrutura, né? Aqui embaixo, vamos dar uma olhada, né? Tem a recepção. Vamos ver se tem gente aqui? Tem, tem, tem. Say hello, girls. Hello. Muito bem. Então aqui tem uma frase que eu achei fantástica, Lenners. Ó, mas antes olha só o mapa, né? Do metrô aqui de Londres. Essa frase aqui eu achei fantástica. Se liga só, primeiro, nessa estrutura, né? Que é a área de convivência dos alunos. Os alunos vão chegar aqui, né? E já dão hello pra todo mundo, já se abraçam, já se beijam, aquela coisa toda. E essa frase aqui me ganhou. Se liga. Learning a language is a journey. And I can tell you, it's a great journey. E olha, visitando uma escola dessa, com a estrutura que tem aqui, confesso que deu muita vontade de pegar o canetão de novo e lecionar numa sala de aula como essa. Deu muita vontade. Deu muita vontade. E, aliás, eu tô querendo voltar aqui no ano que vem pra dar aulas aqui também pros novos alunos. Por uma temporada. Será que você toparia vir aqui ser meu aluno aqui na Nassau? Vou invadir uma das salas de aula aqui, pessoal. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Hey, everyone. Say hello to Brazil. Hello. No, no, energy. Come on, come on. Hello, Brazil. Hello. There we go. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Have a great class. Obrigado. Ciao. Thank you so much. Thank you. Thank you. Call me Anne-Marie. Oh. Anne-Marie. Anne-Marie. So, this is Anne-Marie, one of the teachers here. Hi. Very nice, huh? Thank you. Very quiet. Not quiet, but polite. Yeah, very polite. Well, aren't they? So far. So far? Only because I'm teaching some difficult grammar right now. Oh, yeah. We were just talking about different cultures and different languages. No phrase of words. No phrase of words. Because they are like a nightmare. We were talking about all the people from different nationalities and the languages of Pakistan, Udhu, the language of Iran, Farsi. So, we were just talking about the different languages and we were talking about Asia and everything. So, basically, because people come from all over the world. All over the world, yes. So, we've got a student from Ecuador and Brazil. They didn't know all these countries. Wow. So many different students here, yeah? Yeah. And Hong Kong and Japan and we've got all sorts, yeah. Totally different. So many cultures. Yeah. Isn't it hard to deal with it sometimes? Um, if we've got one nationality, like, predominant, too many of one nationality, I have to encourage them to speak to this person in English. This is hard, but we break that barrier. Uh-huh. Yeah. I'm like, you have to, no, I know everything about him or her. No, we ask them a question in English and we really insist, speak English in the class. Right, and you're supposed to learn a lot as well from them. Yeah. No, I've learned so much. Yeah. I've learned so much. So, it's like you change experiences, you change your, you know, knowledge about cultures. Yeah. I learned a lot this morning about the Korean language. Korean language? Yeah. I heard that it was the simplest alphabet in the world to write. Only from my advanced class told me it's the easiest language to write. Hangul is the Korean alphabet. Hangul? That's the name? Yeah. I've learned a lot today and I'm the teacher. Yeah. Living and learning. Yeah. Absolutely. And in London it's the place because you get such a multicultural. That's awesome. Right, yeah. Hello. Got it? So, you should come here. Please do. Looking forward to meeting you. Yeah. And also, ask to have classes with Annie Marie. Yeah. It would be my pleasure. Yeah. A hundred students in the same class. With her. No. Only English. Thank you so much Annie Marie. Pleasure. See you soon. Thank you. Have a great class. Somebody go. Okay. Go ahead. Go ahead. Yeah. Go ahead. I'll see you. Bye bye. See ya. Vocês viram né. Learners. Professores super gente fina. Super simpáticos. Profissionais ao extremo. E é claro. Dispostos não somente a ensinar você. Mas também a aprender. Porque como ela disse. Pessoas do mundo inteiro estão aqui em Londres. Vivendo. Estudando. Buscando experiências novas. Crescendo na vida. Então Londres é o lugar perfeito. A Nassau English School. É um lugar perfeito. Para você. Aprender inglês. Melhorar suas habilidades no idioma. Ou até mesmo. Conhecer pessoas novas. Fazer networking. E ter uma experiência de vida. De estudo incrível. Fora do país. Uma das coisas que eu mais gostei aqui. Da Nassau English School. É que os alunos tem um espaço. Para poder. Preparar os seus. Seus alimentos né. Suas refeições. De repente você não quer trazer nada pronto. Lá de fora. Você quer. Preparar aqui dentro mesmo. Você pode. Tem um espaço aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Então olha só. A cozinha. Do aluno. Você tem aqui micro-ondas né. Tem os talheres aqui. Copos e tudo mais. Toda uma infraestrutura. Para poder. Te ajudar. A comer. Refeitório aqui também né. O pessoal. Os alunos podem comer aqui. Passando aqui por mais salas de aula né. Então. Aqui ó. Eu não vou interromper eles não né. Porque eu já interrompi uma aula. De uma das professoras. Acho que uma já está bom demais né. Bom Ernest. Agora vamos conversar aqui com o David. da esse grupo education. E também com a Ana. Que dirige aqui a escola. Para que eles possam dar mais detalhes. Como tudo funciona aqui para vocês. Tá bom. Vamos invadir aqui a sala. Vamos ver. Vocês estão aqui. Tô vendo o David ali. Com a Ana conversando. Será que eu bato? Será que eu não bato? E agora o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos lá então. Vamos me liberar. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos me liberar. Tchau. 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 Tchau.